Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson dentro das plantas, eu fiquei de mostrar para vocês como que você pode pintar a sua parede com folha de marco, folha de planta. Quanto mais a folha ela tem, que é mais verde, mais bonito ela fica, então simplesmente você pegar, você ficar com ela na parede assim, está vendo? Você vai ficar com ela na parede, você pode fazer até desenho, você pode fazer obra de arte, está vendo? Você vai fazer uma obra de arte que vai ficar muito legal a sua pintura, tá? Mas primeiro a parede ela tem que estar branca, tá? A primeira ela tem que estar branca, então depois você fazer esse trabalho que deve ser feito, ok? Você pode fazer isso aqui, né? Está vendo? Aqui. Aí se você quiser pintar em forma de onda, você pode fazer assim, está vendo? Está vendo? Só de um sentido, está vendo? Está vendo? Só de um sentido assim, está vendo? Você pode fazer. Se você fizer a parede aqui, ela era branca, tá? E eu tive essa ideia, eu achei melhor quando eu usei tinta, né? Quando eu usei tinta e aproveitei a pintura que é o dono do mestre dos mestres, o senhor dos senhores, ele criou todas as cores, e você vê na natureza todas as cores, né? De cores, todas as cores de frutas, de folhas. E aqui está a natureza de frutas. Então, vamos pegar aqui um lugar na branca, para a gente fazer... Aqui, por exemplo, essa parede aqui. Ela está branca, está vendo? Está vendo? Está vendo que está que ela ficou? Legal. Então, essa aqui, ela ficou branca, né? E eu já coloquei a pintura nela, tá vendo? Essa pintura nela aqui, você viu que ela ficou legal, ok? Então, tá aí. Mais um vídeo pra você. Um forte abraço. Pelo amor de Deus. Que Deus abençoe você. Boa barça. Tchau.